O Melhor Empanto Final Quem é você? Alguém que já faz parte da minha vida Com esse olhar de fada conquistou meu coração Um anjo apaixonado por você Nem o sol, nem seu calor Quero ficar com você Sentir seu corpo meu Mas você é minha vida Minha doce paixão Está no meu coração Quero seu amor pra mim Quero sentir felicidade Sem você não sei viver Vem pra matar minha saudade Quero seu amor pra mim Quero sentir felicidade Sem você não sei viver Vem pra matar minha saudade Dede Bruno Valeriano O Melhor Empanto Final Nem o sol, nem seu calor Quero ficar com você Sentir seu corpo meu Mas você é minha vida Minha doce paixão Minha doce paixão Está no meu coração Quero seu amor pra mim Quero seu amor pra mim Quero sentir felicidade Sem você não sei se você não sei viver Vem pra mim Sem você não sei viver Vem pra matar minha saudade Quero seu amor pra mim Quero sentir felicidade Sem você não sei se você não sei se você não sei se você não sei viver Vem pra matar minha saudade É o amor, é o amor, é o amor É o amor